Olá, coach! Você já sabe, meu nome é Vilela, Vilela da Mata. Esse programa busca aumentar a sua percepção, esclarecer as suas dúvidas sobre o que você tem que realmente obter de conhecimento para se tornar um excelente coach. Uma das perguntas, na verdade, uma das coisas que me perguntaram recentemente nos nossos canais foi que ferramentas utilizar num segundo processo de coaching? Se você está me assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, provavelmente vai aparecer um link aqui em cima de um vídeo para que você possa assistir o vídeo anterior, onde eu falei sobre a palavra transformação e que falei também que usualmente as pessoas que utilizam essa palavra transformação utilizam nos seus processos de coaching ou na forma de ensinar o coaching a palavra ferramenta. Você não usa nenhuma ferramenta num segundo processo de coaching. pessoas que falam em ferramentas, elas não possuem um método, elas não têm um método. Por que método é importante? Pela definição do que é coaching. Coaching não é um processo que aumenta resultados de pessoas, times e empresas? Pense, para que possa ter um processo é necessário ter um método. Se eu só tenho ferramentas, eu não tenho um método. E é por isso da importância que a gente fala sempre que o mundo hoje não está mais se perguntando quais são seus títulos, se você tem algum credenciamento internacional. Ele pergunta o seguinte, o seu método possui resultados e esses resultados são validados com técnicas científicas? Isso é importante saber. Por quê? Porque se eu tenho um método, ele é resultado. O que acontece num processo de coaching é a natureza do aprendizado. Quando você possui um método, o seu processo de coaching nunca acaba. Por quê? Porque o seu cliente começa aqui, ele vem e aprende alguma coisa, de repente ele entra em confusão, porque todo o processo de aprendizagem tem uma confusão envolvida. Lembre-se da primeira vez que você estava aprendendo tabuada de multiplicação, raiz quadrada, algoritmo, inglês, bicicleta. Todo aprendizado tem um certo desconforto e uma certa confusão interna. Ele entra num processo de confusão, opa, ele volta a crescer. Como eu meço o resultado? Não é na subida e não é na descida. É pelos vários processos de aprendizagem que o meu cliente possui. Tão importante quanto falar sobre tudo isso, é entender que um bom método, ele tem um alinhamento de 5, 10, 15 anos. De tal forma que é perene o processo. Porque quanto mais resultado eu tenho, mais resultado eu vou obter, mais querer, quanto mais resultado eu quero, mais eu quero alcançar. Porque é o princípio do ser humano, a evolução, o crescimento constante. A partir do momento que eu sei como fazer alguma coisa e começo a obter novos resultados, eu quero mais resultados. Esse é o princípio da vida, querer mais. E aí as pessoas falam que durante esse processo de utilizar ferramenta, que lembre-se, está errado. Eu utilizo o método. Valores, usualmente, elas não utilizam. Por que valores elas não utilizam? Porque elas dizem, alguns mentores de coach, eles falam que valores é uma coisa que já foi estabelecida e que dificilmente muda. Muito pelo contrário, você tem valores para a sua vida pessoal, você tem valores para o seu relacionamento, você tem valores que você quer aplicar com os seus funcionários. Em cada contexto, você utiliza valores diferenciados. Os seus valores para viver com a sua mulher ou com o seu marido, com certeza são diferentes para valores sociais de amizade. Então, se durante um processo de 5, 10, 15 anos, eu estou aqui querendo aumentar os resultados, numa etapa de relacionamento, sim, eu posso fazer valores. E a minha missão? A minha missão não muda? Eu mudei, acho que umas 4 ou 5 vezes. A missão é uma autodescoberta. Você acredita que você vai utilizar os seus talentos na potencialidade máxima, de uma forma. E, de repente, você começa a identificar mais talentos, mais qualidades, e aí você muda a sua missão. Pode ser para algo diferente ou para algo maior. Então, pessoas que falam também que em processos de coaching não se muda a missão, wrong, errado, não faça isso, tudo bem? Lembre-se, ferramentas. Quem usa essa palavra não possui método. E se não possui método, não consegue medir. E se não tem medição, não tem comprovação, não tem credibilidade. Cuidado com as falsas promessas e com os falsos gurus que você encontra na internet. Espero, mais uma vez, ter adicionado valor para a sua vida, para a sua carreira. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Legenda Adriana Zanotto